Olá, sejam bem-vindos. Um bom dia para vocês. Faltando 16 para 5, uma ótima quarta-feira. Nossa mensagem de hoje é do Vladimir Mailborder, muito bom seu aplicativo ERP. Aliás, que se diz de passagem, você é bom em tudo que apresenta. Nossa aula de hoje, vamos continuar no AppDev, na questão dos chamados. Adquira já sua licença do Endev Mobile e WebDev com a WX Informática. Eu vou eliminar planos. Eu vou clicar em Creation e onGlet, que seria a tab. Eu vou criar um EDT texto para digitar a procura do nome do cliente. Com o botão direito, eu vou clicar em Description. O nome será EDT Procure e OK. Eu vou criar uma relação de clientes. Eu vou clicar em Creation e Table, que é a tabela. Eu vou escolher uma query ou select existente. Query, cliente, onde consta os dados do select do cliente. Vou deixar tudo marcado para aparecer na tabela. Vou escolher esse campo. O nome da tabela será Table Query Client. Eu vou clicar em Creation, botão, onde será feita a procura do cliente. Vou clicar com o botão direito em cima do botão Description. O nome do botão será Procure Cliente e OK. Com o botão direito em cima do botão Código. Vamos ativar o AJAX, clicando em cima. Table Enable Filter, abre parênteses, nome da coluna a selecionar. No caso, Table Cliente ponto razão social. Vígula Filter Contains, vígula EDT Procure e fecha parênteses. Esse comando é colocado dentro do BTN Procure Cliente Server AJAX. Com o botão direito em cima da tabela, vamos clicar em Description. O nome da primeira aba será Cliente. O nome da segunda aba será Chamado. Aqui está o programa executando. Eu tenho aqui a aba Cliente. Aqui selecionou os clientes. Na próxima aula, vamos começar a fazer a digitação do chamado. Se você gostou dessa dica de criar SQL, dê um joinha e se inscreva em nosso canal. É isso aí, até mais.